Esqueça amor Esqueça amor, a ferida do peito não sangra Nem fez de mim um poeta sonhador Esqueça amor, esqueça amor A ferida do peito não sangra Nem fez de mim um poeta sonhador Que sonhando vai trilhando as ruas Compondo versos pra lua Sou sol embriagado de desejos Sou vento que espalha a saudade A minha dor não era amor, era vaidade E o seu amor não era amor, era amizade A minha dor não era amor, era vaidade E o seu amor não era amor, era amizade Esqueça amor, isso é pura vaidade Voltar pra quê? Me fazer infeliz outra vez Esqueça amor Esqueça amor Que sonhando vai trilhando as ruas Compondo versos pra lua Sou sol Sou sol Sou sol Sou sol embriagado de desejos E o seu amor E o seu amor não era amor, era amizade Assim Axé, muito Axé A todos que nos dão força Essa é a mensagem do grupo sem compromisso Sim A... 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 Legenda Adriana Zanotto